Bom pessoal, como vocês podem ver, nós estamos aqui no pátio da TCB. São 106 ônibus escolares que estão aqui paralisados. Esses ônibus, até dia 31 de dezembro de 2014, eles funcionaram. É um convênio do governo do Distrito Federal com o FNDE, ou seja, Ministério da Educação e Governo Federal. Esses ônibus estão pagos, todos aqui parados. Parados porque a Secretaria de Educação do Distrito Federal preferiu romper o contrato com a TCB, que é uma empresa estatal, uma empresa de qualidade, que prestava um serviço extraordinário aos alunos, especialmente os alunos especiais, aqueles que necessitam de uma cadeira de roda, aqueles que são deficientes visuais. Todos os ônibus, além do motorista treinado, eles tinham também os monitores capacitados para atender essas crianças. Entretanto, o governo rompeu esse contrato e contratou uma empresa terceirizada de péssima qualidade para prestar o serviço. Porque eu estou alertando o governador Rodrigo Hollenberg de que essa equipe da Secretaria de Educação só coloca ele em enrascada, em fria. Governador, manda esse pessoal colocar esses ônibus para circular novamente, que as crianças especiais vão lhe agradecer. Nós estamos aqui fazendo a denúncia, vamos encaminhar o Ministério Público e queremos solução para esse gravíssimo problema que a população do Distrito Federal está vivendo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.